Música Amigo e companheiro, estou em desespero, venha me ajudar Puxe uma cadeira, sente aqui comigo, na mesa deste bar Peça mais um copo, também outra garrafa, de uísque escocês E não pergunte o preço, porque hoje nesta casa, sou o melhor preguês E não pergunte o preço, porque hoje nesta casa, sou o melhor preguês Hoje, quero afogar minha tristeza, eu vou virar a mesa Se ela não chegar Amigo, pode gastar que eu não ligo Beba mais comigo Sou eu que vou pagar Avise a garçonete, que hoje a caixinha vai ser de um barão Um homem apaixonado, paga pé dobrado, e não reclama não Pegue este cheque, e pague adiantado, por uma precaução Porque se ela não chegar, hoje vou me embriagar, e amanhecer no chão Se ela não chegar, hoje vou me embriagar, e amanhecer no chão Hoje, quero afogar minha tristeza, eu vou virar a mesa, se ela não chegar Amigo, pode gastar que eu não ligo Amigo, beba mais comigo, beba mais comigo, sou eu que vou pagar Amigo, beba mais comigo, sou eu que vou pagar Amigo, pode gastar que eu não ligo